Ainda falando sobre o período carnavalesco, o calor nessa época é intenso e é preciso tomar muito cuidado com a exposição ao sol. Confira dicas de como se proteger na reportagem de Clara Fonseca com imagens de Anete Delfino. Cores vibrantes, fantasias e muitos adereços. E você, já sabe onde irá passar o carnaval? Com as altas temperaturas, as pessoas têm buscado maneiras de se refrescarem e durante os dias de folia é preciso ter cuidado com a exposição ao sol. A gente tem que lembrar realmente de se hidratar bastante ao longo do dia. Nessas exposições de calor a gente perde muito água pelo próprio suor. Então a gente tem que se hidratar bastante, tomar bastante líquido ao longo do dia e tentar também hidratar a pele. Por quê? Depois de uma exposição dessa, ao final do dia, a pele também sofreu um pouquinho. Então a hidratação da pele vai ajudar também no processo de recuperação depois de uma exposição ao sol. O carnaval está chegando e a previsão é de chuva para algumas cidades do estado durante o período. No entanto, ainda é preciso ter alguns cuidados na hora de curtir o feriadão, seja na praia, na folia ou até mesmo em casa. Para esse final de semana, a meteorologia está prevendo chuvas isoladas. Então devemos ter chuva em algumas localidades, aqui em Mossoró inclusive. Porém, chuvas de pequena intensidade, não devemos ter chuvas grandes, com grandes tempestades, de vento, de raio, de trovão. Não podemos descartar isso totalmente, poderá acontecer em alguma localidade, mas de uma maneira geral, sendo bem generalista, devemos ter chuva no carnaval, porém de forma mal distribuída e de formas isoladas. Além da hidratação, outro cuidado essencial é o uso do protetor solar. Por isso, é importante escolher o produto ideal e que atenda às suas necessidades. O FPS é o fator de proteção solar. Quanto maior o fator de proteção, maior a proteção também. Então, para o dia a dia, se o paciente não tem muitas exposições ao sol, é uma rotina de trabalho mais em ambiente fechado, um fator de proteção solar, um FPS 30, costuma atender às necessidades. Agora, no verão, mais sol, mais exposição, praia, piscina, até mesmo no carnaval, em que às vezes as pessoas passam o dia todo exposto ao sol, aí a gente geralmente recomenda aumentar o FPS. Então, acima de 50, um FPS 50, 60, 70, seria mais recomendado para garantir uma proteção maior. Em casa ou na rua, os cuidados no calor devem continuar, principalmente durante as horas mais quentes. Quando eu sinto calor, eu vou logo tomar banho. Lá onde eu moro, venta muito, mas faz calor também. Na hora que eu estou com calor, às vezes, vou tomar banho. Três, quatro banhos por dia, é o que precisar eu tomo banho, pra combater o calor. Tomar muita água. Se eu conseguir ir à praia, passar bastante protetor solar. Se hidratar, que é o mais importante. Agora que você já sabe de todas as precauções necessárias, é hora de vestir sua fantasia, passar o protetor solar, pegar a garrafinha de água e aproveitar o carnaval. Tchau. 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 Tchau, tchau.